Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo Nesse vídeo eu vou tentar fazer Uma slime Meio unicorn assim Com a cola glitter Da Acrylex Porque também eu não achei Eu mesmo nunca Porque eu não achei a cola transparente Hoje pra comprar Então eu vou comprar essa daqui pra testar e pra gravar esse vídeo Eu tenho essa cola aqui Porque se ela não der Se essa slime aqui não der certo Eu boto cola branca E aí dá um pouco mais certo Tô com o ativador Meu amém botou esse aqui, não sei porquê É porque é o Borax Que eu tô usando o Borax hoje E eu peguei essas bolinhas Que se eu quiser colocar essas bolinhas eu coloco É miçanguinha mesmo Se vocês escutarem barulhos aí de fundo É o meu irmão E um pote, um recipiente Que é o que eu vou utilizar hoje Então vamos lá Eu vou começar colocando essa cola Nossa, muito bonita Ele tem um glitter meio rosa Assim, meio roxo Por isso que Eu achei que parece meio unicórnio Sei lá Lembrou? Tá, e agora eu vou pegar aqui Vou mexer um pouquinho Só um pouquinho Ó Tem uma textura Né? Óbvio que tem textura Mas não é igual da cola branca É mais... Parece que tá dando ponto de slime Vou colocar essas miçanguinhas, tá? Gente, se vocês gostarem da ideia De fazer testando marcas de cola Coloca aqui nos comentários Que eu faço, tá? Agora eu vou colocar aqui O ativador Será que vai ativar? Gente, eu não vi nenhum vídeo Dessa... Pelo menos eu não vi ainda, né? Vídeo fazendo slime Com a cola de glitter da Acrylex Eu não lembro de ter visto Então... Eu não sei se dá certo ou não Coloquei só um pouquinho Vou colocar mais Se a gente não vai dar certo Eu acho que não vai dar certo Eu acho que não vai dar certo Tá? Então é isso Quando tiver pronta Eu volto Então, gente Assim que ficou a slime Ficou super boa Deu certo E olha como ficou, gente Tá esticando Aqui tá grudando Porque eu tô no EVA, né? Então... Eu tô no EVA não Ela tá no EVA Então gruda Ó Mas ela ficou super boa Ela tá esticando super bem Lembrando que eu não coloquei nada Só o ativador e a cola E olha como ficou Super boa, não é? Olha Tá clique, ó E tá um pouquinho transparente Eu acho que daqui a alguns dias Ela possa ficar transparente Mas se ela ficar transparente Na terça-feira Eu gravo um vídeo Um vídeo que eu for gravar E eu a mostro nesse vídeo, tá? Se ela ficou transparente ou não Essa cola aqui funciona Pra você fazer a slime, tá? Essa cola aqui, ó Que é a cola glitter da Acrylex Funciona É, tô estudando Essa cola aqui Tá? Essa cola da Kit Ela foi R$11,90 Com um quilo Ou mil gramas Como tá ali Mas Ela Não sei se... Não lembro se ela é boa ou não Então eu vou testar Porque ela é muito mais barata Do que a da... É... Da Prit E vamos ver se ela funciona Então eu vou guardar essa slime aqui E daqui a pouco eu volto Então, gente Agora eu vou Tentar fazer uma slime Com a cola Prit Mentira Com a cola Kit Desculpa Então Pra essa slime Eu vou utilizar apenas O corante E também vou utilizar Novamente As miçanguinhas De pérola Tá? Tá? Então eu vou colocar aqui Vou fazer só um pouquinho De slime Essa cola Dá pra perceber Que ela é bem líquida Ó Tá vendo? Ela não é muito grossa Igual outras colas aí Tá, agora eu vou colocar O corante Vou fazer ela bem pequenininha Eu não vou adicionar nem Shampoo Maisena Nem nada Eu vou colocar só cola E o ativador Tá? Então eu vou colocar aqui Logo Eu sempre coloco Antes assim É... Antes de ficar pronto As miçanguinhas Porque aí não solta Não causa nada Sabe? E eu vou fazer uma crunch Por isso que eu tô colocando Um monte de bolinha Tá? Então Não vou colocar tudo Mas eu vou colocar muita Ó Tá vendo? Por isso que eu fiz ela menorzinha Porque Eu quero Não vou gastar tudo Meu negocinho E olha que linda Que fica Ó Então eu vou adicionar aqui Um pouquinho de borax E a gente vai mexer Não tô conseguindo Deve não estar no meu ponto Porque Coloquei pouco Agora eu acho que não vai Tem que colocar aos poucos Tá gente Porque você pode colocar Muito o ativador E não dá certo Lembrando que você pode usar Também o bicarbonato Tá aqui desseixo Lembrando que o borax Ele demora mais Pra dar o ponto Tá? Porque ele meio que Não tá tão concentrado Quanto o bicarbonato Então gente Assim que ficou a slime Ela tá boa Tá esticando Ela só não está clique Porque ela é uma crunch Eu acho que eu não deveria Ter feito uma crunch Pra fazer isso aqui Porque deveria Mas olha Ela tá clique assim Ela tá meio Ela tem um cheiro Muito forte Então pra quem tem problema Com cheiro Ela não é muito boa Ela tem um cheiro Muito forte Eu tô aqui na mesa Porque Senão ela é grudada No negócio Que ela Ela fica meio líquida Sei lá Mas ela É boa Tá esticando E Crunch é muito bom Gente Faz um negocinho Na mão Muito bom Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Lembrando que Mota de like Nesse vídeo É de 15 likes Novamente Tá? Então Coloca aqui nos comentários Se você quiser Um vídeo De eu fazendo Outras marcas de cola Pra Eu trago pro canal Tá? Então É E é isso Um beijão Tchau 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 E fui Tchau 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 Tchau